Um estado rico, como o Rio Grande do Sul, tem tudo para ser um estado mais forte. Mas para isso é preciso fazer acontecer. Desde 2015, o Rio Grande do Sul vê projetos que nunca saíam do papel virando realidade. A duplicação da RS-118, rumo à conclusão, é um deles. E ninguém fazia nada, ninguém fazia, e de dois anos para cá foi feito. Com mais de 6 mil policiais civis e militares entrando em serviço, será uma das maiores reposições de efetivos em segurança na história do estado. O povo vai se sentir mais seguro, né? Mais viaturas nas ruas, mais policiais também. Os licenciamentos ambientais burocratizados, que demoravam meses ou anos, agora são informatizados e deixaram de ser um entrave aos empreendimentos. A revolução na maneira de trabalhar no licenciamento. A máquina pública está sendo modernizada. A favor da gestão, a favor de fazer o estado funcionar melhor e com mais agilidade. As escolas estaduais de turno integral estão se multiplicando. E a gente fica seguro, né, de que eles estão aqui dentro sendo muito bem cuidados. Além de unidades prisionais pelo estado, um novo presídio está sendo construído ao lado do antigo presídio central. Também começaram a funcionar os bloqueadores de celular nas cadeias. Isso é um ganho satisfatório para a população, para a sociedade e para os servidores do estado do Rio Grande do Sul. O ambiente de retomada da economia atraiu investimentos privados, nacionais e internacionais, que somam quase 12 bilhões de reais. Nesse contexto, os grandes investimentos devem estar vendo e estão querendo vir para cá. E depois de quase 70 anos de espera, a OSPA finalmente ganhou a sua sala de conserto. O futuro é promissor e tenho certeza que será brilhante. E é um futuro que já começou. A boa administração, o estado vai para frente. E os municípios também. A boa administração, o estado vai para frente.